Sete horas e vinte minutos pelo horário de Brasília pra você, uma excelente manhã, que há com estar acompanhando aqui o canal do Boi. Bom dia, Antônio e Gustavo. Bom dia, Lene Valdez. Bom dia pra você, pecuarista. Estamos chegando com mais um Bom Dia Produtor, com muita informação na sua manhã de quinta-feira, dia 14 de setembro de 2017. E hoje nós teremos muita informação interessante. Confira os destaques da edição de hoje. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo, onde a trajetória, essa pressão de altice está perdendo força. Você vai saber como está valorizado o seu gado na relação de troca entre boi gordo e gado de reposição. Vamos falar também sobre tuberculose bovina, um mal que assola muitos pecuaristas. E a gente vai saber todas as informações importantes para você se prevenir na sua propriedade rural. E o Fundo Rural? Foi extinta a cobrança retroativa do Fundo Rural. Você vai saber mais informações aqui. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia E nesta manhã de quinta-feira, Antônio, a gente começa falando sobre o Brasil. Fundo Rural, mais um capítulo dessa novela que já vem se estendendo há muitas semanas. E a promulgação, ou seja, o projeto que virou lei de uma resolução do Senado para beneficiar os produtores rurais com dívidas junto ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o Fundo Rural criou mais dúvidas sobre o tema, Antônio. Além disso, é que uma comissão missa de deputados e senadores analisa agora uma medida provisória do governo que definiu quais serão os caminhos para a renegociação entre o setor rural e também o governo. E para entender um pouquinho mais do assunto, você vai ver agora uma entrevista que a nossa equipe falou com a senadora de Mato Grosso do Sul, a Simone Tebbit, que explicou mais sobre o assunto. Ela faz parte da comissão especial para tratar sobre os assuntos do Fundo Rural. Vamos ver. O Fundo Rural é um projeto que está sendo discutido pela uma comissão mista, Câmara e Senado. Nesta semana, um projeto da senadora Cátia Bel foi aprovado no Senado e criou uma certa confusão com relação a esse projeto. Eu vou conversar com a senadora Simone Tebbit, que vai nos explicar o que vai acontecer daqui para frente com relação a esse projeto. A aprovação do projeto da senadora Cátia Bel inviabiliza o trabalho da comissão, senadora? É, essa pergunta que todo produtor rural está nos fazendo é muito importante através do canal poder esclarecer. Porque como a medida provisória do Fundo Rural estabelece que aqueles que quiserem parcelar os seus débitos em até 15 anos, tem que fazê-lo até 29 de setembro agora, embora eu ache que essa data nós vamos conseguir na medida provisória estender, porque eu acho que essa medida provisória vai ser prorrogada, nós não temos condições de aprovar a medida provisória até o final do mês, acredito eu. Ainda que seja em outubro, nós temos adesão até novembro, nós temos uma outra questão que atravessou o caminho, um projeto de resolução aprovado pelo Senado, nós aprovamos na CCJ, foi promulgado inclusive pelo presidente da casa, Eunício, ontem. E o que estabelece esse projeto? Esse projeto dá efeito erga homens, ou seja, para todos os produtores rurais, numa decisão do Supremo, lá atrás, sobre uma lei que disse lá atrás, a primeira lei, o Supremo decidiu em relação àquela lei, que não mais existe, é importante que se diga, que aquela lei era inconstitucional. O que fez a senadora Cátia Bel no projeto e nós aprovamos? Nós estendemos para todo mundo, olha, se é inconstitucional para um, é inconstitucional para todo mundo. Então não mais vale. Acontece que essa decisão, essa votação que nós fizemos, foi uma votação política, não foi uma votação jurídica. Eu, particularmente, votei o projeto favorável, dizendo, olha, aqui é uma forma de pressionar governo, de pressionar o próprio Supremo, a decidir no embargo que nós vamos entrar, que a frente vai entrar, o Conselho da Agricultura vai entrar, seja a entidade que for entrar junto ao Supremo, na modulação da sentença do Supremo, da decisão do Supremo, para ver se consegue fazer naquela modulação do Supremo, que o Fundo Rural valha daqui para frente e, portanto, é constitucional daqui para frente, portanto, estaria perdoado para atrásmente. Dentro desse aspecto, nós demos uma decisão política aqui. O que eu quero dizer é que o projeto de resolução, num primeiro momento, ele não se sustenta, porque ele deu um efeito a uma lei que não mais existe. A lei que está existindo é uma lei que o Supremo diz que é constitucional, aí nós não temos poder nenhum. Então, por conta disso, é que o que nós estamos sugerindo ao produtor rural, que fique atendo ao prazo de adesão, que faça a adesão pela medida provisória e, quando o Supremo decidir, se decidir favoravelmente a nós, no que se refere a perdoar o para trás, automaticamente a decisão do Supremo, ela vale. Mas não deixe de perder o prazo da adesão sob pena de depois ter que pagar à vista aquilo que pode ser parcelado por 15 anos de acordo com a medida provisória. Então, só para deixar claro para o produtor rural, a senhora sugere, então, que ele mantenha a negociação que já foi iniciada. É, eu sei que é polêmico, muitos advogados não vão concordar com isso, mas eu sugiro que não se perca o prazo. Nós vamos tentar estender esse prazo para que não seja 29 de setembro, para que nós tenhamos aí, pelo menos, mais 60 dias, até para ver se alguém vai entrar com uma inconstitucionalidade em relação ao projeto, que eu sei que provavelmente vão entrar com uma ação de inconstitucionalidade em cima do projeto de resolução. E entrando com uma ação de inconstitucionalidade e se considerando inconstitucional, aquele que não aderiu vai ter que pagar à vista. Então, assim, é ficar atento, é passo a passo. A cada semana nós vamos ter que dar uma decisão diferente aqui, passar esclarecimentos para vocês de forma diferente. Talvez lá pelo dia 28 de setembro, setembro eu venho aqui com um novo posicionamento, mas é mais um sentido de alerta para que os produtores rurais não fiquem tão tranquilos assim. A matéria ainda é preocupante, mas nós estamos trabalhando, nós temos uma bancada atuante aqui e vamos aprovar a medida provisória da melhor forma possível, melhorando essa medida provisória, tendo em vista o setor que mais produz, que faz crescer esse país. Os críticos da discussão do Fundo Rural dizem, por exemplo, que o governo vai perder mais de 2 bilhões de reais. Isso impacta, por exemplo, na discussão da comissão que a senhora participa? É, este é um outro assunto que vai ser levado ao Supremo na inconstitucionalidade do projeto de resolução. Um projeto de resolução que faz perder receita sem saber de onde tira, viola a lei de responsabilidade fiscal, etc. Nós estamos mais preocupados agora com a própria medida provisória, de que forma garantir que a medida provisória seja aprovada para atender os interesses do agricultor, do pecuarista, do agronegócio. Nós sabemos que vai haver perda de receita, alguns falam que passam de 2 bilhões, há uma conta que chega talvez a 4 bilhões de perda de receita, mas de qualquer forma, esses cálculos já constam, pelo menos ainda que de forma menor, já constam na própria medida provisória. Há quem entenda que por ter colocado em valores menores, essa medida provisória também teria que ser invalidada, porque ela não foi fiel. Mas nós estamos lá justamente para sanear, para corrigir qualquer vício e aprovarmos a medida provisória beneficiando o setor que não tem culpa pela inércia, pela demora de mais de 10 anos de uma decisão judicial. Pois é, então o Fundo Rural é um projeto que ainda está em discussão aqui no Congresso, temos que acompanhar e nós agradecemos a entrevista da senadora Simone Tebbit do PMDB de Mato Grosso do Sul. Voltamos aos estúdios. E agora o assunto é com relação à evolução dos valores da rouba do boi gordo. Ontem, por exemplo, no fechamento, segundo a Scott Constitoria, tiveram poucas alterações, depois de duas semanas com altas consecutivas. Vamos conferir agora a análise feita pela agência Scott Constitoria com a Juliana Pila. Olá a todos. No fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 13 de setembro, apesar da oferta de animais terminados continuar pequena, o mercado do boi gordo vem perdendo força. Embora, na maioria das praças pesquisadas, as ofertas de compra continuem bastante firmes. O encurtamento da margem de comercialização dos frigoríficos em cerca de 50% nos últimos dois meses, junto a uma demanda ruim na ponta final da cadeia, tem feito que os frigoríficos tenham uma necessidade menor de compra nos últimos dias. Em São Paulo, o mercado teve queda hoje. A rouba do boi gordo ficou negociada em R$ 144,50 à vista livre de fundo rural. No mercado tacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados ficou negociado em R$ 9,78 por quilo. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Constitoria. Um abraço a todos e até a próxima. E olha, esses mesmos valores foram constatados também pelo CPEA, que vem avaliando, depois dessas altas consecutivas, dia 12 e dia 13, já bateram aí abaixo de R$ 145,00. Aí, retomando então essa pressão de queda novamente, foram dois dias com queda. A gente vai ver agora detalhadamente como vem sendo os últimos dias na análise do CPEA, na tela do seu televisor, perdendo força para este início do mês de setembro, a rouba do boi gordo com referência em São Paulo. Veja que lá no dia 5 de setembro chegava R$ 145,77, para o dia 6, baixava para R$ 144,82, fechava sexta-feira R$ 145,84, para já vir a semana, já ainda na casa do R$ 145,00, mas já perdendo a força, alguns centavos a menos, R$ 145,39. Já na terça-feira, já abaixo de R$ 145,00, R$ 143,98, para fechar ontem, também R$ 0,06 mais baixo, no dia 13, fechando a R$ 143,92, a rouba do boi gordo na análise do CPEA, portanto, uma leve queda de 0,04% e na variação mensal, ainda assim, mais diminuindo essa pressão de alta, chegando então para o acumulado do mês de setembro, com alta de 0,67%, portanto, R$ 12,13, já abaixo de R$ 145,00. E agora o assunto é previsão do tempo. Nos últimos dias voltou a chover pela região centro-oeste, mas isso de forma bem isolada e bem esporádica. Vamos saber se vai ter mais chuva para essa região, para os próximos dias, quem nos informa é a Juliana Pila. Juliana, conta para a gente, essas chuvas que estão previstas a chegar, vai beneficiar a pecuária? Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Estil, é hora de você fazer com motosserras Estil. Olá, bom dia, bom dia a todos. Olha, as pancadas que ocorreram na região centro-oeste durante os últimos dias, não tiveram potencial para garantir a recuperação dos índices de umidade do solo, porque foram pancadas fracas e também isoladas. Com isso, as condições de solo ainda devem persistir com baixa disponibilidade hídrica entre Mato Grosso e Goiás de forma mais expressiva. No decorrer dos próximos cinco dias, o tempo seco ainda persiste na maior parte da região centro-oeste, pancadas muito isoladas e fracas no extremo oeste do Mato Grosso do Sul. Agora, a partir da próxima semana, essas instabilidades já perdem força e o tempo firme volta a predominar em grande parte da região centro-oeste. É na última semana do mês de setembro que agora as instabilidades começam a avançar um pouco mais em algumas áreas do sul, do oeste do Mato Grosso do Sul e também na faixa oeste do Mato Grosso. Mas ainda lembrando que são pancadas fracas, o volume é baixo e não passa de 5 milímetros o acumulado em cinco dias. Agora, o tempo firme ainda persiste na maior parte do estado goiano, na maior parte do Mato Grosso e também nas áreas mais ao norte do Mato Grosso do Sul. Então, ao longo das próximas semanas, mesmo com essas instabilidades voltando a avançar pela região centro-oeste, a chuva ainda não deve ter potencial para garantir a recuperação dos baixos índices de umidade do solo. Com isso, os pastos seguem prejudicados por conta dessa diminuição dos índices de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, doutor. Acredite nos produtores que utilizam o Elatos. Nós fizemos lado a lado, deu 11 sacos a mais aonde foi com o Elatos. Elatos, eu assino embaixo. O Elatos, ele dá um residual maior, né? A gente demora mais a reaplicar o produto. Elatos, eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sobre receituário. Consulte um agrônomo. Vamos de novidade de tecnologia. Vamos conhecer uma nova tecnologia desenvolvida, apresentada durante a Expo Inter 2017, que começou nesse mês de setembro. Foram nove dias de evento, que terminou no último dia 3 de setembro. E a gente vai ver a novidade que trouxe a Cargill em relação ao bem-estar, a nutrição animal, que é de extrema importância quando o assunto é manejo do seu rebanho. Vamos ver então que novidade é essa com o Paulo Andrei. Você que é pecuarista, aposto que tem uma preocupação extremamente importante com a nutrição do seu gado. Pois bem, a Cargill, empresa conhecida no mundo inteiro por trabalhar essa questão, traz novidades e um trabalho muito bem desenvolvido. Eu converso agora com a Luísa Moraes, ele que é gerente de contas de bovinos de corte da Cargill, juntamente com a Nutron. Então, Aloísio, quais as novidades? O que vocês vêm trabalhando nesse ano de 2017? Olá, Paulo. Tudo bem? Para nós é um prazer estar aqui na feira, representando a Cargill e a marca da Cargill, que é a Nutron. E nós temos trabalhado aqui no Rio Grande do Sul, basicamente com coisas de tecnologia, trazendo mais retorno para o pecuarista. Hoje a gente tem, juntamente com os nossos parceiros aqui, que são as cooperativas, a gente produz a dieta total, que é uma opção de terminação sem volumoso, sem precisar de forragem. Isso traz muitos benefícios de ganho de peso para o pecuarista e sem o manejo de misturar ração na fazenda e sem precisar de volumoso. Essa é uma tecnologia que a gente já domina há bastante tempo e o pecuarista tem gostado muito de usar pela facilidade, pelo ganho de peso e a eficiência. O animal come menos quantidade de ração para produzir um quilo de carne. É muito eficiente nesse sistema de terminação. Aloysio, vocês também trabalham a questão de preparação das fêmeas. Como que isso acontece? Agora nós estamos começando a preparar as fêmeas que vão entrar em estação de monta. Então a nossa linha de nutrição a pasto, que é ProBeefe, nós temos alguns produtos de alta tecnologia com aditivos para preparar essas fêmeas para que elas respondam melhor a IATF na época da estação de monta e até o próprio Intore. Então a gente tem trabalhado com a linha ProBeefe Pasto Bom Reprodução, que são produtos com tecnologia, com aditivo, que melhoram o ganho de peso dessas fêmeas e melhoram a taxa de concepção na IATF. Ok, Aloysio, muito obrigado. Paulo Andrei para o SBA. E o preço médio da rouba do boi gordo na região norte do país está em torno de R$ 129,00, bem diferente dos valores apresentados em São Paulo. Parece que é referência de preço para o resto do país. Ontem, por exemplo, fechou a R$ 149,00. Mas vamos saber como fica a relação de troca entre boi gordo e gado de reposição na região norte do país. Começamos pelo estado do Pará. Vamos ver aqui a relação de troca? Você acompanha comigo que ontem, na cidade de Marabá, a rouba do boi gordo fechou a R$ 129,00. O boi magro esteve cotado a R$ 1.530,00. Já a relação de troca entre boi gordo e gado de reposição, aliás, a relação de troca entre boi gordo e boi magro, né? Ficou em um boi gordo para a compra de 1,4 boi magro. O garrote, de até 18 meses, ficou cotado em R$ 1.330,00. Já a relação de troca entre boi gordo e garrote ficou um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. E o bezerro, de até 12 meses, esteve cotado ontem, na cidade de Marabá, no Pará, a R$ 1.090,00. A relação de troca ficou um boi gordo para a aquisição de dois bezerros. Vamos agora para a região sudeste de Rondônia. Acompanhe comigo aqui a relação de troca. Ontem ficou cotada a rouba do boi gordo a R$ 129,00. Boi magro, R$ 1.510,00. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Já o garrote está avaliado em R$ 1.280,00. A relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,7 garrote. E o bezerro, de até 12 meses, na região sudeste de Rondônia, ficou avaliado ontem em R$ 1.080,00 a unidade. A relação de troca é de um boi gordo para a aquisição de dois bezerros. Nós vamos só continuar aqui agora com a região sul do Tocantins. Vamos ver aqui. No sul do Tocantins, o boi gordo foi cotado ontem a R$ 129,50,00. O boi magro R$ 1.590,00, a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Já o garrote está avaliado em R$ 1.360,00 a unidade. A relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. E já o bezerro, que esteve cotado ontem em R$ 1.150,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para a aquisição de 1,9 bezerro. Isso na região sul do estado do Tocantins. Nós falamos da relação de troca, mas você acompanha agora as cotações do bezerro pelo país. E por aqui é a hora de orientação. Vamos falar sobre tuberculose bovina, um mal que afeta, uma doença que afeta principalmente os bovinos leiteiros e também os búfalos. Torna-se crônica nos animais e é transmissível ao homem. Nos bovinos a doença causa lesões em diversos órgãos e tecidos, como por exemplo pulmão, fígado, barça e até mesmo na carcaça. Fora o prejuízo na pecuária leiteira, não é mesmo? Orientações importantes você encontra agora no Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, nós conversamos aqui, recebemos em nossos estúdios, o professor da área de patologia no curso de medicina veterinária da Uniderp, doutor em ciência animal, o Gilberto Gonçalves Faco. Bem-vindo, professor Gilberto, aqui ao nosso programa. Hora de orientar os produtores, um mal que assola do norte ao sul do país. Vamos então, desde o princípio, para orientar melhor os pecuaristas que estão sintonizados, quais os efeitos da tuberculose nos bovinos, especialmente nos bovinos leiteiros? Bom dia, Elane. Bom dia, nossos amigos pecuaristas. É um prazer estar aqui novamente. Então, nós estamos falando aqui de uma doença de extrema relevância dentro de saúde pública, né? Onde o veterinário tem uma importância muito grande na promoção da saúde. A tuberculose é uma doença milenar, né? Que cada vez mais vem causando prejuízos aos nossos produtores. É uma doença crônica, né? Que leva muitos meses a anos para tornar-se visível nos animais. Isso é preocupante, né? Bastante, porque a gente não tem aquele diagnóstico fácil de se fazer, numa fase inicial da doença, onde o médico veterinário é um elemento-chave, né? Auxiliando o produtor na detecção dessa doença e ali tentando resolver o problema da propriedade. Então, é sempre muito bom para o proprietário, né? Saber a atual situação da sua propriedade com relação a essa e as demais outras doenças. Mas se é uma doença, a gente estava até comentando que ela é até mais demorada para se identificar do que a raiva, por exemplo, que foi uma doença que a gente já falou, já passou orientações. E como identificar? É a pergunta que a gente se faz, então, professor Gilberto. É, a identificação, ela segue duas etapas. Numa fase inicial, basicamente, através de testes sorológicos, onde a tuberculonização é a mais importante. Como médico veterinário habilitado, ele acaba realizando isso nos animais na propriedade. E numa fase crônica, onde a doença já está manifestando clinicamente, aí basicamente pelos sinais clínicos, né? De emagrecimento progressivo, perda na carcaça, redução na produção de leite. Isso tudo leva o médico veterinário a pensar que pode estar acontecendo ali na propriedade uma situação de tuberculose. Então, assim, quando está mais avançado, então é possível, então fica bem mais magro, a carcaça debilitada também. São os mesmos sinais nos humanos, né? No caso, você também tem manifestações, se for respiratória, como tosse, espirros. Você tem linfonodos aumentados, principalmente na região cervical do animal, da cabeça. E o animal fica apático, prostrado, de uma certa forma. Isso pode ser um bom indicativo de tuberculose. Claro que o médico veterinário vai realizar exames para detectar ou descartar a tuberculose bovina. E é uma preocupação, principalmente, dos produtores que trabalham com pecuária leiteira. Por que ataca mais o gado? A gente estava até conversando antes. É, na verdade, a tuberculose, ela ocorre em todos os mamíferos, mas dentro da pecuária, o gado leiteiro é o mais importante. Porque, de uma certa forma, ele tem um período de vida útil muito maior. Então, como é uma doença crônica, ela, no gado leiteiro, ela consegue se instalar, se desenvolver e manifestar clinicamente. Diferentemente do gado de corte, que cada vez mais é abatido de forma precoce. Então, muitas vezes, ele está contaminado, mas não tem... Então, vamos passar a tarefinha de casa para o pecuarista que está nos acompanhando. Quais cuidados que são necessários ter numa propriedade, já dá para ficar livre desse mal, professor Gilberto? É, na verdade, são medidas sanitárias que serão instituídas. Primeiro, na aquisição de novos animais, sempre procurar comprar animais com testes negativos também para tuberculose. Importante. Exato. Dos animais já da propriedade, realizar o exame sorológico como triagem, né, detectando esses animais positivos e eliminando-os da propriedade. Com essas duas medidas, você vai, né, espera-se, acabar com os animais positivos que são reservatórios, principalmente aqueles assintomáticos, aqueles que não apresentam sinais da doença, mas que podem passar para os demais. E só para a gente finalizar, então, existe algum tipo de tratamento ou cura para esses animais que estão infectados? Infelizmente, não. Ao contrário da medicina humana, que a tuberculose é tratável, na medicina veterinária nós não temos essa preconização. Então, o Ministério da Agricultura recomenda a detecção, né, dos positivos e a eliminação com sacrifício desses animais. Só me tira uma dúvida, então, todas as pessoas que convivem com esses animais infectados podem adquirir essa doença, professor? Infelizmente, sim. Não só essa, como outras, mas especificamente a tuberculose é uma das doenças mais importantes, zoonóticas, né, de interesse em saúde pública, que as pessoas em contato direto, principalmente com gado leiteiro, podem adquirir, principalmente por via aérea. Então, esses animais, né, acabam eliminando partículas, perdigodos, contendo, mas também não podemos deixar de falar da questão da ingestão de leite in natura. Então, o leite cru não pasteurizado, não tratado na medicina humana é a principal forma de contaminação. Então, o leite deve ser tratado, né, pasteurizado, evitando, entre outras, também a tuberculose. E só para finalizar, duas palavrinhas aí de orientação ao produtor que está nesse momento sintonizado na gente. Bom, primeiro, em suspeitando, né, de tuberculose, acionar o serviço médico veterinário oficial. Os médicos veterinários, eles estão preparados para contribuir com a eliminação. E aquilo que nós comentamos, né, hoje os mercados são cada vez mais exigentes na questão da saúde alimentar, tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Então, uma propriedade livre de tuberculose é uma propriedade que vai ter um investimento no nosso seu rebanho e um lucro maior. Tá certo. Eu conversei com o professor Gilberto Gonçalves Faco, ele que é do curso de medicina veterinária da Unidep, também doutor em ciência animal. Muito obrigado, professor Gilberto, pelas orientações. Eu que agradeço. E por aqui, depois de tantas informações, é hora de um breve intervalo comercial, né, Antônio? Vamos ao breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre investimentos e ainda na edição de hoje falaremos sobre mineração na recuperação de áreas degradadas. Fico por aqui. Sete horas e cinquenta e um minutos. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de quinta-feira. E é um prazer ter você em nossa companhia. E agora o assunto é sobre o primeiro encontro sul-mato-grossense de mineração. Vai acontecer esse evento hoje aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E entre os assuntos que serão debatidos está a importância do setor no país e também o uso de minério para recuperação de áreas degradadas. E esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o evento que acontece até amanhã aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu estou aqui recebendo o João Pedro Couto de Dias, analista de agronegócio da rede SBA. O João que estará também participando desse congresso, desse evento. E vai ser um evento muito importante porque vai falar sobre o minério para recuperar a área degradada. É isso, João. Bom dia. Bom dia. Vai ter, serão várias palestras, entre elas a questão dos remineralizadores. É uma palavra meia nova, a gente está se usando muito hoje. A questão de um ano atrás, o Ministério da Agricultura normatizou o uso de rochas que contêm fósforo, cálcio, magnésio, potássio, silício, etc. Produtos que servem para a nutrição das plantas, que geram uma planta mais vigorosa, uma planta mais saudável, requer menos defensivos, uma planta mais forte. Por quê? Porque esses nutrientes, apesar de estarem em pequena quantidade, eles são solubilizados gradualmente. Ou seja, não é como você pegar um produto acidulado, tipo MAP, você põe no solo e ele é 100% solúvel em água. A planta aproveita 30%, 35%, o resto acaba sendo fixado pelo alumínio e pelo ferro. Então, os remineralizadores são produtos que existem em todo o território nacional. Serão produtos para uso regional. Um exemplo bonito, aqui no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é o quinto maior produtor de grãos da federação e é um grande criador de gado, o segundo maior produtor de carne bovina. Só que nós temos 9 milhões de hectares de pastagens degradados. Hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos fosfato, fosfato natural, fosfato reativo. Não é uma apatita de origem ígnea que demora para ser disponibilizada. Não, isso aí você põe no solo, você tem a curto prazo, se disponibiliza para as plantas. Por exemplo, numa área que tem, que vai ser apresentada amanhã por um geólogo, 30 e poucos hectares tem alguma coisa perto de 3 milhões de toneladas de fosfato natural reativo, com teor médio de 15% a 16% de P2O5. Ou seja, 30 hectares tem condições de recuperar um milhão e meio de hectares com o fósforo. Então, hoje, é uma preocupação da pesquisa de procurar, por exemplo, pó de basalto. Se você olhar, os principais solos brasileiros, os latossóis, são formados de basalto. Sofreram um processo de intemperização ao longo do tempo, formou o solo, solos férteis, etc. Você tem muitos solos arenosos, que são de origem granítica, são solos antigos e tal, que tem uma baixa capacidade de retenção dos cátios, cálcio, magnésio, potássio, etc. Quando você usa pó de basalto, o que acontece? Você coloca isso e melhora as qualidades químicas e físicas do solo. Então, pó de basalto é um resíduo da brita. Qual é o município do Brasil que... São raros os municípios, porque não tem uma indústria de brita. Hoje, se está se pesquisando como usar esse pó que sobra na produção da brita, que é um pó rico em nutrientes. Chega a ter 14%, 15% de nutrientes, cálcio, magnésio, potássio, etc. Então, isso é o que vai ser discutido entre hoje e amanhã aqui em Campo Grande. E o mais importante é que o produtor que está nos assistindo pode usar esses artifícios, essa tecnologia, esse conhecimento para recuperar áreas degradadas. João, fala para a gente como está o setor da mineração aqui no Estado. Aqui no Estado, você tem basicamente, em termos de mineração, você tem uma... o forte é minério de ferro e manganês na região de Corumbá, que é basicamente na Mão da Vale do Rio Doce. Agora, você tem calcário no Estado, é um estado rico em calcário. Calcário é um insumo muito usado na agricultura, na agricultura e na reforma de pastagem. Você tem fósforo, esse fósforo que está em Bonito, está na fase final de licenciamento pelo processo, possivelmente nos próximos 4, 5 meses, já começa a ter disponibilidade esse fósforo, a um custo muito menor que o importado. É um produto natural que você tem silício, tem cálcio, tem uma série de outros produtos além do fósforo. Então, você coloca um produto no solo que ele vai ativar a vida no solo. Essa é a grande questão daqui para frente. A terceira onda na agricultura, que nós estamos chamando, é uma agricultura que vai privilegiar as condições do solo. Fazer com que o solo tenha uma vida forte, que ele tenha micro-organismo. Esses micro-organismos vão atuar em cima dessas rochas minerais, seja pó de basal, seja fosfato, seja micaxisto, ou seja, vários tipos de rochas que tem em todo o território nacional, e disponibilizar esses nutrientes para as culturas. Você vai falar amanhã sobre a recuperação de áreas degradadas, mas além desse assunto, terão vários assuntos. Aliás, são dois dias de evento. É, amanhã vai ser basicamente em cima de uso desses produtos para agropecuária. Certo. Seja para recuperação de pastagem, seja para produção de grão, seja para cana de açúcar, seja para reflorestamento, etc. Amanhã vai ser enfocado muito em cima disso. Estão vindo empresas que já produzem, por exemplo, pó de basalto, lá no Paraná, e que fornecem para os produtores rurais. Então, eles vão colocar o exemplo que está ocorrendo, a resposta que os produtores estão tendo. Ou seja, nós vamos trazer casos, experiências de vários pontos da federação para que a gente possa colocar aqui, colocar em discussão e o senhor e a senhora avaliarem. Se forem bom para vocês, é uma alternativa que é importante que vocês passem a pensar nela. É mais barato, é mais saudável, é mais natural e, principalmente, é mais sustentável. Para quem está aqui no Estado ou nas Redondezas, quer participar, o evento acontece no Auditório do DENIT, aqui em Campo Grande, na rua Antônio Maria Coelho, número 3099, no Jardim dos Estados. O telefone é o 67-3382-4911. E é gratuito, não tem taxa de inscrição, não. Você estará lá hoje ou amanhã, João? Hoje e amanhã, amanhã, 8 horas, começamos a nossa parte, amanhã de manhã. Perfeito, bom evento para você. Obrigado, bom trabalho para você. Até segunda-feira. Até segunda-feira, se quiser. E agora nós temos informações de importantes eventos com transmissão aqui pela rede SBA. Elaine? Pergunto para você, está precisando fazer um bom investimento? Então, o lugar é aqui, a hora é agora. E olha, você acompanha essa semana aqui pelas lentes do Canal do Boi, mais uma edição do quadro Vitrine do Boi com animais da raça Senepal, da marca Pantanal. Na segunda-feira, o Canal do Boi transmite o leilão de touros e na quarta-feira é a vez do leilão de matrizes Senepal Pantanal. Quer ver só os detalhes? Rosa Cabral traz para você. O contraste do verde, da exuberante natureza, e o vermelho do Senepal adaptado no Pantanal, localizado a noroeste de Mato Grosso do Sul. E no roteiro de pecuária dessa história está o criador Aldo Teló, com quem me encontrei na Fazenda Esperança. Gaúcho, fincou raiz em Mato Grosso do Sul. Como é que foi o começo na pecuária? Então, eu e meu irmão César, na verdade, meu parceiro César, nos juntamos já há algum tempo, há mais de 20 anos, e compramos uma pequena propriedade. A gente veio da roça lá do Rio Grande do Sul, e a roça ficou na gente. Então, a gente foi para o comércio, desde criança, desde jovens, mas sempre com aquelas saudades de um dia voltar a mexer com a roça. Até que, quando a possibilidade nos permitiu, nós entramos, e entramos logo na criação de gado nelórico. E aí surgiu um outro gado no meio, que é o Senepal. Como é que o senhor se interessou pelo Senepal? Quem nos colocou no Senepal foi o Almir Sáter. Aí ele nos mostrou que ele estava fazendo um trabalho diferente. Ele havia comprado alguns touros da raça Senepal, e que esses touros eram muito bons para cobrir a campo no Pantanal. Nós que gostamos do cruzamento industrial, nos interessamos pelo assunto, pesquisamos e entramos no Senepal. Os investimentos nas doadoras de renomados criatórios e a escolha dos reprodutores seguiram a mesma linha, criteriosa. Exemplo. Em 2014, fizeram a compra do touro Barbaridade, primeiro lugar na prova de alta performance Tufu Barina. No ano seguinte, foi adquirido 33% do Eros da 3G. Destaque na prova de eficiência no Centro Avançado de Pesquisa em Bovinos de Corte do Ize, em Sertãozinho. No cronograma, 2016 fechou com o Superior e duas Elites, também na prova de alta performance Tufu Barina. E essas avaliações provam que os animais são diferentes, né? Por causa que a gente pegou uma base boa, né? E eles estão mostrando que essa tendência de ser melhor. Nos destaques dos resultados, o touro Pante 33 se destacou na sexta prova de desempenho do Senepal, a Pades, a pasto por 196 dias no Pantanal de Miranda e na prova da Embrapa Gado de Corte, no Centro de Desempenho, onde permaneceu por 55 dias no primeiro semestre desse ano. Lá na Pades, a pasto, ele foi segundo lugar no grupo dele, na bateria que ele participou, de idade, tendo se destacado para peso, ganho de peso, perímetro escrotal, espessura de gordura subcutânea, que é acabamento, né? Ele participou como elite nessas características e depois, também aqui agora em confinamento, uma condição mais intensiva, ele ficou em primeiro lugar dentro do grupo dele, né? Dentro do índice criado aqui pela nossa equipe, ele ficou em primeiro também com um ótimo desempenho. O negócio por aqui é produzir carne e para esta finalidade, o sistema da criação funciona assim. Veja na tabela. Os touros nascem na Fazenda São Francisco, no Pantanal. E entre 60 e 90 dias, são trazidos para a recria, na Fazenda Esperança. Quando estão prontos para a monta, aos 22 e 24 meses, retoma o caminho pantaneiro. O rendimento na desmama, nos cruzamentos do Senepal em Vaca Nelore e Mestiças, travam na balança 235 quilos. Estou falando aí de uma bezerrada de 9 e 10 meses. O médico veterinário que faz os acasalamentos me conta que a heterose tem resultado na casa dos 20 e 30% no ganho de peso. Resultado pontuado em cima de genética, é fato. Mas a adaptabilidade tira a prova dos 9. Se ele não fosse adaptado, ele pesaria menos. Concorda comigo? Sim, claro. Entende? Então, ele mostra essa adaptação pela produção. A gente busca o que tem de melhor, né? A gente busca os animais que têm DEP destacada, animais que ficam destaque em provas. E a gente busca esse material para trazer e para fazer um animal melhorador, que dê peso. E com esse foco, a produção de machos e fêmeas Senepal, mostrados nos grandes criatórios, estão a remate em setembro. Neto Garcia, também criador, aqui como assessor, se juntou com a equipe da fazenda para apartar os animais. O mercado merece isso. O mercado pede a qualidade. E eles ficaram anos produzindo essa qualidade dentro da fazenda. E está muito bacana. Tem um volume muito bom de animais. Uns animais diferenciados na questão de criação, na questão de seleção. Desde o começo, eles focaram muito na questão de precocidade de animal, produtividade realmente. Focado muito mais nessa questão do peso, da produtividade, da precocidade dos animais, do que ligado, às vezes, até na parte mais genética, da coisa rara e tudo mais. Temos também esse tipo de animal que vem a qualidade junto. Então, todo mundo está se empenhando ao máximo para realmente fazer um leilão a ponto da Senepal Pantanal, que é o que eles sempre focaram. Qualidade e assim vai ser o leilão do começo ao fim, com qualidade. Primeira vez que o senhor está fazendo um leilão pela televisão. É verdade, Rosa, é verdade. A televisão vai mostrar, então, pela primeira vez, um gado nosso que esteja disponível para os criadores fazerem o cruzamento, ou enfim, se quiserem iniciar como novos criadores de Senepal também, são bem-vindos. E bem-vindos ao Vitrine Leilões, onde? No canal pioneiro em leilões no Brasil, Canal do Boi. E quem bate o martelo final no convite é Michel Teló, filho do seu Aldo, e o amigo pantaneiro Almir Sater. Lembram? Incentivador daquilo que viria a ser o Senepal Pantanal. Olá, pessoal, eu quero convidar vocês para o nosso leilão no dia 20 de setembro da raça Senepal Pantanal. O Almir Sater vai estar junto com a gente lá, né, companheiro? Tem uns touros lá, compadre? Vamos arrumar, com certeza. Está todo mundo convidado para curtir e para assistir junto com a gente no Canal do Boi, para prestigiar o nosso leilão no Canal do Boi, está certo? Um grande abraço, até dia 20 de setembro. Senepal? Senepal Pantanal. Pantanal. Realmente um gado muito bonito. E agora eu convido você para acompanhar os destaques dos leilões que serão transmitidos hoje aqui pela rede SBA. Quem graça para você as informações é a Juliana Casanato na Agenda SBA. Olá para você que está acompanhando a programação do Sistema Brasileiro do Acregoço. A partir de agora eu trago detalhes da nossa agenda do SBA com os destaques para os eventos que acontecem nesta quinta-feira. E chamo sua atenção para não perder a grande oportunidade do segundo leilão Delta Gen, acontecendo a partir das 8h30 da noite com transmissão pelo Canal do Boi. Em oferta, 50 novilhas especiais, além de 70 touros melhoradores com seipe. Tudo isso à disposição do mercado. E nós teremos também o leilão virtual de corte Leilossate com animais para cria, regria e engorda. Esse evento começa a partir das 8h30 da noite também com transmissão pelo AgroCanal. São grandes oportunidades que você não deve perder. Anote aí na sua agenda. Outros detalhes? Então visite na internet nosso portal. É o sba1.com e está à sua disposição. Eu fico por aqui, mas volta a qualquer momento dentro da programação do SBA, com mais informações para você. Até já. Hora de intervalo, mas eu convido você para ver as imagens do leilão que vai acontecer hoje. Aliás, a oferta desse leilão é o segundo leilão da Torgen. Acontece hoje, às 8h30 da noite, no Canal do Boi. Na oferta, 50 novilhas especiais, 70 touros melhoradores. E a realização é da Central Leilões. Você não pode perder. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho vai saber mais sobre o sétimo leilão. Reprodutores Fazenda Bodoquene. Está chegando também Pecuária Leiteira. Voltamos em dois minutos. 8 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de quinta-feira em companhia, claro, aqui do Bom Dia Produtor. Vamos de Pecuária Leiteira? Eu vou trazer a média divulgada pelo CPI em relação aos dias 4 e 8 de setembro, referente ao preço do leite UHT e do queijo tipo mussarela, que tiveram queda na última semana, em comparação com a semana anterior para o mercado atacadista do estado de São Paulo. Segundo o CPI, havia uma expectativa de maior consumo na última semana devido ao pagamento dos salários, mas a demanda seguiu baixa. Essa baixa liquidez no mercado foi atribuída ao feriado de 7 de setembro, que fez com que o consumidor deixasse de ir às compras. Como resultado, o preço do leite UHT e do queijo mussarela recuaram frente à semana anterior. E são esses dados, esses números que você acompanha nesta manhã de quinta-feira, junto aqui conosco, a nossa equipe apurando os valores para você. Vamos ver então os valores. Pode colocar a produção, o preço do leite UHT e também do queijo tipo mussarela, para que a gente possa ver. Enquanto isso, a gente, eu vou falando para você, essa média foi averiguada pelo CPI entre os dias 4 a 8 de setembro. O leite do tipo UHT ficou em R$ 2,12 para esse período analisado. O litro, a queda em relação à semana anterior, finalzinho de agosto, comecinho de setembro, foi de 1,4%. Da mesma forma, a queda verificada para o queijo tipo mussarela ficou em R$ 14,39 o quilo, caindo 0,5% em comparação com a semana anterior. Números divulgados pelo CPI é para que a gente possa acompanhar, convencendo os valores do mercado atacadista, com referência no estado de São Paulo. Por aqui, mais valores chegando na tela do seu televisor, é a cotação do leite. Música E ainda falando sobre a produção leiteira, o leite, após a ordem, após ser coletado, vai para a indústria. E lá na indústria, são feitos testes para avaliar a qualidade do leite. Mas será que esses testes são necessários? A repórter Kali Rodrigues conversou com um especialista que falou mais sobre o assunto. Acompanhe. O Alizarol é um teste feito na coleta e na recepção do leite na indústria. Eu estou com o doutor em ciência animal, Rafael Faiani. É ele quem explica sobre esse procedimento utilizado aí na atividade leiteira. Como que funciona? É isso mesmo. O Alizarol, ele é o primeiro teste de qualidade. Ele é sempre feito quando a coleta de leite e também na recepção do leite pela indústria. E nós vamos discutir um pouquinho sobre a confiabilidade desse teste. O motivo que levou vários países do mundo a abolirem o teste do Alizarol. E também nós vamos ver se esse teste ainda é confiável para a realidade brasileira. Para a realidade dos nossos produtores aqui. E nós vamos ver que não. Que infelizmente o teste não é mais tão confiável assim. Tudo isso porque a gente já refrigera o leite. É obrigatório a gente refrigerar o leite. Então, existem muitos fatores confundidores que fazem com que o Alizarol precipite no teste. Com que o leite precipite no teste do Alizarol. Sem realmente estar ácido. Sem realmente estar azedo. Tá bom? Então, a gente vai discutir também como interpretar corretamente o Alizarol. E como resolver o problema. Tanto na indústria, quanto dentro da propriedade. No Brasil é um procedimento que é exigido. Isso, no Brasil é obrigatório. A legislação, a instrução normativa 62 do Ministério da Agricultura. Ela torna obrigatório o teste do Alizarol. Sempre na coleta, na recepção. Ou quando há misturas de lote de leite. A nossa legislação, ela traz um parágrafo bem polêmico. Que ela fala que o Alizarol deve ser feito com uma concentração alcoólica no mínimo 72%. A gente viu que quanto maior a concentração alcoólica, maiores são os casos de falso positivo no teste do Alizarol. Então, essa frase, ela dá margem para as indústrias usarem concentrações de álcool ainda maiores. Gerando descarte indevido do leite e também prejuízo para os produtores da área. Nos Estados Unidos, isso não é utilizado? Nos Estados Unidos, a situação microbiológica do leite é diferente. Então, eles já resolveram o problema da qualidade microbiológica. É por isso que o Alizarol, nesses países, não faz mais sentido. Porque o principal problema, o principal fator que coagula no Alizarol, nesses países, já foi resolvido. Então, só restam os fatores confundidores. Então, por isso que ele foi abolido nos países. E nós estamos caminhando, nós estamos ainda nessa época de transição, caminhando para chegar lá. Muito obrigada, Rafael, pelas suas informações. Caile Rodrigues, para o SBA. Hora de falarmos sobre captação de leite lá no estado do Mato Grossense, né, Antônio? É isso mesmo, Violene. Saiu um boletim divulgado pelo INEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que falou que o leite captado em Mato Grosso apresentou um recuo no mês de julho, na comparação com junho desse ano. Esses dados apontam um recuo expressivo. Vamos acompanhar aqui no telão? Você pode acompanhar aqui que a captação apresentou um recuo de 10,3%. Houve um recuo na captação. E também é importante lembrar que o queijo mussarela no varejo foi o único derivado que não apresentou alta. Você pode ver aqui que o preço pago também recuou 2,78%. O queijo mussarela apresentou alta de 11,41%. E também a receita com as exportações de lácteos também apresentou uma queda. Chegou a 61,1% devido ao mercado dos produtos brasileiros, já que a Venezuela não foi às compras, não comprou produtos brasileiros em julho deste ano. Esses dados foram divulgados recentemente pelo INEA no último Boletim do Leite. E a gente continua falando ainda sobre o mercado produtor de leite, mas agora é hora de previsão do tempo. É isso mesmo, tão importante para o pecuarista a previsão do tempo. Vamos para a região sudeste? E a parte norte, mineira, é o que está sentindo mais essa falta de chuva. Não chove desde o mês de junho, viu? E por aqui a gente vai perguntar, somar metrologia para a Juliana Rezende. Será que tem previsão de chuva? Tem muita área já sentindo déficit hídrico, as pastagens bastante prejudicadas. Será que está chegando chuva por aí, Juliana? Ainda não podemos esperar chuvas expressivas nas áreas mais secas da região sudeste. Como é o caso do norte de Minas Gerais, onde o déficit hídrico ainda segue prejudicando áreas de pastagem. Principalmente nas áreas em vermelho do mapa, a disponibilidade hídrica está abaixo de 10%. Nos próximos cinco dias, o tempo firme ainda persiste na maior parte da região sudeste, por conta da atuação ainda de um bloqueio atmosférico nas áreas mais centrais do Brasil. Pancadas fracas e isoladas entre o norte do Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais. E essas instabilidades também ainda devem persistir entre o Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais no decorrer da próxima semana. Só que nas demais áreas da região sudeste, a persistência ainda será de dias ensolarados e falta de chuvas. É na última semana do mês de setembro que novas áreas de instabilidade vão começar a avançar um pouco mais pela região sudeste. Vai chover em algumas áreas do estado de São Paulo, toda a faixa leste da região sul de Minas Gerais e também a faixa leste do estado mineiro. É no interior paulista e também em algumas áreas do oeste mineiro e do norte de Minas Gerais que as chuvas não devem alcançar. Com isso, principalmente nas áreas mais secas da região sudeste, como é o norte de Minas Gerais, os pastos ainda devem seguir enfrentando dificuldade para se desenvolver por conta dos baixos índices de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. E você, produtor de leite, deve ficar atento às novas tecnologias para implantação de pastagens. Quando se fala em tecnologia, a gente fala sobre a VDTEC Multi, que é uma nova versão da VDTEC Plus. Para explicar tudo, eu estou aqui recebendo o Guilherme Bireta da Germe Pasto que vai falar mais sobre essa nova máquina, uma versão atualizada, seria isso? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Olha, Antônio, a VDTEC, o produtor se lembra muito bem, o primeiro protótipo, a VDTEC 190. Nós lançamos ela em 2012, durante a fake corte lá em São Paulo. E de lá para cá houve mais duas evoluções. Depois nós tivemos aí a VDTEC Plus e agora muito recente o lançamento da VDTEC Multi. A VDTEC Multi que leva alguns propósitos para você, você que precisa ter aí uma boa formação da sua pastagem. A precisão talvez seja uma das qualidades principais dessa máquina. Tanto é que ela regula, né? Você que tem necessidade de trabalhar com sementes de alta pureza, onde a recomendação são de 2 a 3, até 5 kg por hectare. A VDTEC Multi vai fazer isso para você com toda a segurança, fazendo uma boa formação da sua pastagem. E o legal de tudo isso, Antônio, é que além das sementes de alta pureza, além de pequenas quantidades, você também pode trabalhar com sementes com 50 de valor cultural nas braquiárias, por exemplo. Então você que quer regular, por exemplo, 20 kg por hectare, a VDTEC Multi permite isso também. Então é uma máquina, vamos dizer assim, bastante versátil, que atende desde aquela precisão mais aguçada até quantidades maiores por hectare. Outro detalhe importante, e aí está aliada à economia, Antônio, é por ser uma máquina elétrica, nós conseguimos acoplá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. Dessa forma, nós conseguimos colocar um segundo equipamento, a grade niveladora ou rolo compactador. Nessas imagens nós estamos vendo a grade niveladora. E aí nós temos aí semeadura e incorporação na mesma operação. Custo zero, redução de uma operação que tem o custo zero, você vai ter uma economia de pelo menos 50 reais por hectare. Sem dúvida nenhuma, é uma grande máquina que entra com o propósito de melhorar sensivelmente o plantio aí na sua propriedade. Olha, vamos conferir uma matéria. Eu trouxe o Luiz Fernando Baroni, que é o nosso engenheiro mecânico, um dos mentores desse projeto do desenvolvimento da VDTEC Multi. E ele fala a partir de agora para nós quais são os benefícios dessa máquina. Acompanhe aí. A VDTEC Multi, ela veio para contribuir ainda mais no sistema de plantio, a fazenda lá ajudando a se formar um bom pasto, um pasto de qualidade. E um processo, a gente diria, inovador, bastante inovador, pois é uma máquina que foi muito bem projetada e automatizada. Isso para facilitar todo o manejo dessa máquina, a utilidade dessa máquina em campo. Então, o processo ficou muito simples, é uma máquina simples de ser operada, muito simples de ser regulada, uma máquina leve, uma máquina robusta, e traz as inovações, poder regular a largura, por exemplo, a largura de plantio, poder calibrar exatamente qual é a vazão, a quantidade de sementes por metro quadrado, ou por hectare. É fácil o manuseio da máquina, fácil a instalação no trator. Hoje, a máquina dispõe até de dispositivo para controle de semente, quando a semente está na reserva, existe uma lâmpada indicativa dessa situação. Então, isso facilita muito a vida de campo. A regulagem totalmente a campo. Hoje, a gente não depende mais de um laboratório, propriamente dito, para conseguir essa vazão, essa distribuição. Isso é feito totalmente a campo e isso facilita porque, dessa forma, essa máquina é capaz de distribuir não só a semente de passagem, como outros produtos também. E, além disso, se o produtor mudou o tipo de produto, ele mesmo faz a regulagem e consegue distribuir? Ele mesmo faz a regulagem, ele mesmo determina a largura, a velocidade do trator. Isso é feito com muita simplicidade na própria fazenda. O pessoal fica, eu diria um tanto que surpreso, em função daquilo que a gente pensou, lógico, junto aos produtores, junto ao pessoal que utiliza as máquinas a campo, eles ficam surpresos quanto a facilidade em se operar a máquina, em regular a máquina. Porque ficou muito simples, muito fácil, de se conseguir essas operações na própria fazenda. Muito mais fácil do que outras semeadoras, outras adubadeiras. E falando exatamente dos benefícios da VDTec Multi, essa máquina que tem esses grandes propósitos, justamente de melhorar sensivelmente a distribuição de semente de pastagem. E talvez um dos grandes diferenciais que o Barone pontuou é justamente você que determina a quantidade de quilos por hectare que você quer semear aí na sua pastagem. Você que determina também a largura de trabalho. Essa é a grande vantagem também da VDTec frente às suas concorrentes. Largura de trabalho, né? O lanço da semente ajustável, de acordo com o equipamento que você tem aí na sua propriedade. Olha, meu amigo, é muito simples você adquirir a sua VDTec Multi. Eu lembro a você que a Germe Pasto tem parceria com várias transportadoras, então nós temos condições de enviá-la a essa máquina para você, onde você esteja dentro do Brasil, qualquer localidade, fazendo com que você tenha sucesso aí no estabelecimento da sua pastagem. Os dúvidos já estão na sua tela para você se tornar cliente VDTec Multi. Operadora 6733896700 e também 0800 6470050. Aí está na sua tela também o nosso endereço na Rede Mundial de Computadores. Você já sabe, www.germepasto.com.br. Se você preferir, você pode fazer contato ou então visualizar algumas fotos e vídeos lá no Facebook e também lá no Instagram, né? Que é o canal de vídeos e fotos da Germe Pasto. E no YouTube, né? Lá são centenas de vídeos, né? Mais de 550 vídeos que a empresa disponibiliza todos eles para você. Olha, Antônio, a participação de hoje era essa. O que eu tinha para dizer para o amigo produtor. Espero ter agradado e ter levado mais informações para o produtor rural. Perfeito. Até amanhã para você. Obrigado, Antônio. Boa quinta-feira. Até amanhã. Obrigado. Nós voltamos daqui a pouquinho para falar sobre ovinos. Quais as doenças que podem acometer no rebanho? Você vai saber daqui a pouquinho, né, Helene? É isso mesmo, não saia daí. A gente volta rapidinho. É o tempo de você beber uma água, um cafezinho. Dois minutinhos. Oito e meia pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de quinta-feira. O assunto agora é sobre ovinos. O rebanho nacional possui mais de 18 milhões de ovinos. Segundo dados do IBGE, é de 2015. A região centro-oeste ocupa a terceira posição com pouco mais de um milhão de cabeças. Só que em Mato Grosso do Sul são mais de 505 mil animais. E para que esses números continuem a crescer, é necessário, é imprescindível, que o rebanho esteja saudável, livre de doenças e também capazes de aumentar a produtividade. Quer saber mais quais as enfermidades que podem ocorrer no rebanho de ovinos? Veja agora o Bom Dia Entrevista. E para falar sobre as principais doenças que podem acontecer no rebanho de ovinos, eu estou recebendo o pesquisador, professor e coordenador de projetos de pesquisas do Centro Tecnológico de Ovinocultura da Unidep, Dr. Marcos Barbosa Ferreira. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, como é que está? Um prazer novamente estar aqui com vocês, poder trocar uma ideia. Um prazer ter você aqui junto com a gente no Bom Dia Produtor. Muito obrigado. Já é nosso cliente, já é nosso colaborador aqui, assíduo. Vamos falar sobre as doenças que podem acontecer no rebanho de ovinos. Isso. Quais são as principais doenças, doutor? Em primeiro lugar, a principal doença no Mato Grosso do Sul e no Brasil é a verminose. Essa é a que ganha disparada na frente de todas. E no escopo de doenças da ovinocultura nós temos aí um bom número, ainda bem que não todas acontecem ao mesmo tempo. Nós temos uma característica de sazonalidade, de época de chuva e época de seca. E nós temos doenças aqui na nossa região. As mais importantes, como eu falei, começam com a verminose. Nessa época do ano nós temos uma irritação no olho, que chama Cerato Conjunctivit, que é causado por bactérias. Algumas doenças reprodutivas também, que cursam com aborto nos animais, como a brucelose, como acontece em bovinos, tem a brucelose dos ovinos. E também a coxidiose, que são doenças que causam diarreias constantes nos animais. A verminose em ovinos é fácil de ser tratada, doutor? Seria fácil. O grande problema é que o número de moléculas que realmente funcionam para matar os vermes, elas foram ficando em desuso por causa da resistência. Existem poucas recentes. E aí acaba havendo um problema do custo de tratamento. Mas ainda assim o custo por animal hoje, usando uma molécula que existe, ele ainda compensa. É que para você criar qualquer animal, não é só os ovinos, você precisa respeitar o tripé da produção, que é nutrição, sanidade animal e reprodução. A sanidade, ela vem com a nutrição. Se o animal está bem nutrido, ele tem uma dificuldade maior de pegar doenças. Um dos problemas que trazem doenças para a propriedade é quando você compra animais de outras regiões. Você só vai saber quais as doenças do animal tem depois que ele insere na sua propriedade. Então uma das práticas gerais que nós temos que fazer é a quarentena na própria propriedade. Então os animais chegam e você deixa ele isolado, uma área isolada dos seus animais. Lá você vai fazer vermifugação. Se aí não pôde fazer no local de compra, você vai fazer uma inspeção geral desses animais. Antes de comprar os animais, eu já deveria ter colhido sangue e feito um levantamento das doenças que esses animais nesse rebanho possam ter para eu comprar esses animais. Se eu não pôde fazer isso, chegou na propriedade, uma troca, uma compra de última hora, eu tenho que mantê-los isolados e fazer um levantamento sanitário no rebanho para depois inserir dentro do meu rebanho. E quais doenças podem afetar a reprodução de ovinos, doutor? Nós temos algumas, a maior parte delas são bacterianas. Leptospirose é um bom exemplo. Que você vai ter um aborto antes do começo, lá na implantação do embrião. Então você começa a ter repetição de cio. A fêmea aceitou a cobertura, as ovelhas foram emprenhadas, mas logo em seguida elas entram no cio novamente. Então isso é uma característica da leptospirose. E aí a única forma de eu descobrir se esses animais têm ou não essas doenças é colhendo o sangue desses animais, levando para o laboratório e fazendo o levantamento das doenças reprodutivas. Tem doenças que acometem mais aqui na região do Cerrado, aqui no centro-oeste? Sim, ultimamente o que a gente tem visto bastante aqui. A verminose é constante, morte súbita por clostridioses. Então é um grupo de doenças que inclui o teto e o botulismo. E tem a morte súbita, que dá um desenvolvimento muito rápido de algumas toxinas no intestino dos cordeiros. Então eles morrem subitamente, animais adultos e jovens. Tem alguma explicação? É, várias explicações. Uma delas é uma queda imunitária, mas a vantagem disso tudo é que a gente tem vacina como profilaxia. A gente vacina tanto a mãe, 30 dias antes da gestação. Você pode chegar até na segunda semana antes. Os cordeiros já vão nascer com anticorpos. E depois os cordeiros você vacina com 30 dias e lá no desmano. Você falou da região centro-oeste, você falou essas doenças que podem acometer o gado nessa região do Cerrado. Mas existem casos específicos de doenças que acometem mais na região nordeste, mais na região sul, sudeste ou não? Não existe isso? Existe. É muito dependente da endemia, daqueles micro-organismos que estão rodando na região. Uma das coisas que tem no Brasil inteiro é a doença do caroço, que o pessoal fala. É um caroço que nasce no pescoço, onde tem os linfonodos, qualquer parte do corpo, que pode ser interna ou externamente, que é a linfadenite caseosa. E ela pode dar em qualquer rebanho, independente da época do ano. Então, se entrou na sua propriedade animais com a doença do caroço e você não cuidar e ele vira furo, é um abscesso, ele vira furo e cai no meio dos animais, ele cheira, lamba e acaba passando para os outros. E quais são os requisitos básicos para o produtor ficar de olho para que o animal não venha adoecer, não venha ficar doente? Tem algumas características específicas que ele tem que ficar atento? Sim, passada aquela parte que a gente falou da quarentena, todas as características que o animal diminui os desempenhos, desempenho de ganho de peso, o animal vai ficando parado num canto dele, vai procurando um canto que fica quietinho, os pelos estão ásperos, lacrimejamento, o olho fica arremelando o tempo todo, são características que você vai vendo que o animal não está bem. E aí ele pode estar com pneumonia, ele pode estar com uma verminose bem alta, o índice de infecção, ele muitas vezes quando morre muitos animais por verminose, uma propriedade, uma pneumonia passa despercebida e a pessoa acha que ele morreu de verminose e era pneumonia. Então, criar ovino não é difícil, criar animais não é difícil, mas a gente tem que estar atento com todo o processo profilático desses animais e para isso a gente tem calendários de vacinação, calendários de inspeção. Na época da chuva, em algumas raças ovinas, elas são muito sensíveis ao que a gente chama de frieira, que é uma chamada podridão dos cascos e aí a umidade faz com que esses animais fiquem com os cascos inflamados e infeccionados. O que vai acontecer? Queda de produção, porque o animal não se alimenta, fica parado o tempo todo e você perde todo um ano de produção nisso e tem que dar uma intervenção médico-veterinária muito rápida para que aconteça, você conseguir cercar o problema. Para a gente finalizar, doutor, fala para a gente quais são os requisitos básicos para que o produtor não tenha problemas no futuro com relação à saúde do animal? Primeira coisa, a saúde entra pela boca. Então, como a gente já falou da outra vez, se você quiser ter uma produção animal qualquer, ela que seja inclusive a vinocultura, você tem que estar bem preparado com fornecimento de água de qualidade, comida de qualidade e inspeção dos animais que você está adquirindo para entrar na sua propriedade. Chame o médico veterinário para ele cercar todos os problemas. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a você. Conversei aqui com o pesquisador, professor e coordenador de projetos de pesquisas do Centro Tecnológico em Ovinocultura da Uniderp, doutor Marcos Barbosa Ferreira. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Nós temos mais informações no Bom Dia Produtor. Elaine. E por aqui é hora do clima. Atenção produtora e produtora da região sul do país. Enquanto aqui na região centro-oeste a água não chega por enquanto. A região sul é diferente. As chuvas com mais intensidade estão chegando, inclusive podem provocar encharcamento do solo. Detalhes para você acompanhar com a Somar Meteorologia. Com você, Juliana. Isso mesmo. Nas próximas semanas o tempo será bastante instável na região sul. Durante os últimos períodos as condições de chuva já garantiram episódios que recuperaram os índices de umidade do solo em grande parte da região sul do Brasil. Agora, durante os próximos cinco dias, a chuva segue ganhando força, principalmente no Rio Grande do Sul, acumulados em torno de 50 milímetros no leste e também no oeste gaúcho. Agora, as instabilidades ainda conseguem avançar algumas áreas de Santa Catarina, mas com um volume mais baixo, que não deve passar de 15 milímetros. No Paraná, o tempo firme ainda persiste e as instabilidades não conseguem avançar pelo estado paranaense. Ao longo da próxima semana, as pancadas ainda devem persistir no sul do Brasil, mas agora elas perdem um pouco mais de intensidade. Dessa vez, o volume de chuva não passa de 15 milímetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e começa a avançar um pouco mais pelo estado paranaense, alcançando áreas mais ao sul do estado. Já do centro ao norte do estado do Paraná, o tempo firme ainda deve persistir. Agora, ao longo da terceira semana, a última semana do mês de setembro ainda deve ser marcada por chuvas frequentes no sul do Brasil. Agora, as pancadas seguem se espalhando pelos três estados da região sul e ganhando mais intensidade no leste do Paraná e também de Santa Catarina e algumas áreas do norte do Rio Grande do Sul. Volume de até 30 milímetros pode ocorrer na região sul. Então, ao longo das próximas semanas, as pastagens seguem beneficiadas no sul do Brasil por conta de chuvas frequentes e também com alto volume de água. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Para que vamos falar agora de mais novidades, de lançamentos, você sempre por dentro do que tem de melhor no mercado. Prova disso, a Embrapa Gado de Corte, em parceria com a Unipasto, lançou uma nova cultivar de Panicum Max, Máximo, chamado BRS Quênia. E para falar sobre o assunto, recebemos aqui o Fernando Oshiro, da Safra Sul Sementes, para falar então dessa nova cultivar. Qual que é o diferencial das características dessa nova cultivar BRS Quênia? Bom dia, Fernando. Bom dia, tudo bom? Bom, é o segundo híbrido dos Pânicos Máximos lançado pela Embrapa. Ela vem no mercado para suprir uma demanda de cultivar com alta produtividade e excelência e qualidade. Então, porte intermediário, com as folhas macias, bem produtivas, bom perfilhamento e isso facilita o manejo dessa cultivar, que se apresenta com teor de proteína um pouco acima das demais comparadas com Tanzânia e Mombassa, que chega aí a 15% teor de proteína dessa braquiária. Nós estávamos falando agora sobre ovino e também antes pecuária leiteira. É indicado então para essas duas atividades, tanto ovino cultura como pecuária leiteira? Sim, o produtor tem essa diversidade de estar fazendo uma opção, tanto para gado de leite, gado de corte, para os ovinos, por ser um pânico de porte intermediário, atende essas categorias animais. Entendi. E olha, qual que é a exigência em relação à fertilidade? De média a alta fertilidade. Então, ele responde bem ao potássio, ao fósforo, ao zinco, uma adubação de cobertura. Então, a gente sempre atende os produtores e tenta indicar qual que é a melhor cultivar, para qual tipo de solo. Então, assim, a Safraçu tem hoje os agrônomos dentro da empresa para dar esse suporte técnico, tanto na escolha das cultivares, quanto na... Muitos produtores hoje têm uma, vamos dizer assim, um receio ou não muda de... Receio do novo, né? Do novo, exatamente. A gente sempre tem esse receio. Isso, de trocar a sua cultivar para ver se vai dar certo ou se não vai. Então, nós damos esse suporte técnico, nós auxiliamos os produtores justamente na decisão de qual cultivar melhor para a sua região e a sua área. Inclusive, a gente tem aqui um comparativo, avaliação do BRS-Qênia com outros pânicos também. Vamos dar uma olhadinha no comparativo da tabela? Porque tem muita gente que é igual São Tomás, é ver para crer, não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha então, produção, vamos colocar para a gente poder só observar rapidamente o diferencial em relação às outras pânicos também. Vamos ver se estiver no jeito, a gente já coloca, senão a gente vai batendo um papo também em relação a isso, para que a gente possa vir. Não vai ser possível, mas para que tipo de exploração pecuária essa nova cultivar é indicada? Bom, ela é para sistema rotacionado intensivo, para esse tipo de categoria animal. Como ela é um porte intermediário, atende esses animais um pouco mais, que necessita de um porte um pouco mais baixo, que são os ovinos, os caprinos. Agora a gente conseguiu, vamos fazer um comparativo? Sim. Aqui é o comparativo do BRS-Qênia com o Tanzânia e o Mombasa. Então a gente tem aqui uma porcentagem de proteína do Quênia superior ao Mombasa e levemente superior ao Tanzânia. Ao Tanzânia. Na época da IC, que na época das águas apresentou um comparativo um pouco semelhante ao do Tanzânia, sendo levemente superior e na digestibilidade, que é o grande diferencial dessa cultivar, mostrou superior às duas cultivares, Mombasa e Tanzânia. Bastante interessante mesmo, fazendo esse comparativo, dá para perceber melhor então a evolução da BRS-Qênia. E para finalizar também agora, aonde adquirir o produtor que está interessado, mora, seja em Tocantins, Rio Grande do Sul, como é que ele faz, Fernando? Bom, pelo nosso telefone, 67-3358-5400, nós temos as revendas espalhadas no Brasil todo. O produtor, o pecuarista, pode estar entrando em contato com uma de nossas revendas, ou através do nosso site, nosso telefone que está aí na tela, mais uma vez, 67-3358-5400. Tá certo. Eu conversei com o Fernando do Estilo, da Safra Sul Sementes, para que a gente possa ter uma ideia. Faça o novo, faça diferente, com suporte, claro, da Safra Sul. Muito obrigada, Fernando, pelas informações. E por aqui, chegando a informação de mercado, Antônio. E agora há pouco, a Polícia Federal fazia buscas na casa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em Brasília. Vamos até São Paulo falar com o Walter Pulga, que traz para a gente mais informações, mais detalhes. Ô Pulga, quais os motivos dessa busca? Bom dia para você. Bom dia. Bom, o ministro Blairo Maggi, da Agricultura, foi citado numa delação premiada do ex-governador do Mato Grosso, Simval Barbosa. E a Polícia Federal fez essas buscas, nesta manhã de quinta-feira, na residência funcional do ministro da Agricultura, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Bom, o que ocorre, as primeiras notícias dão conta que, na delação, Simval Barbosa confessou ter intermediado um repasse de 4 milhões de reais, a pedido do ministro Blairo Maggi, ex-governador do Mato Grosso, e do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, para o deputado federal, Carlos Bezerra. Isso lá atrás, em 2008. O objetivo, na ocasião, era compor o apoio do PMDB às eleições municipais. Na época, segundo Simval Barbosa, o partido teria declarado apoio ao adversário aliado, adversário do aliado de Blairo. Portanto, uma negociação para recompor politicamente lá. A pedido da Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal esteve, nesta manhã, na residência funcional de Blairo Maggi, para procurar documentos, comprovação desses recursos. Bom, essa é a notícia que caiu como uma bomba pela manhã. Afinal de contas, Blairo Maggi é um ministro que, até então, não tinha envolvimento com nenhum tipo de processo, seja junto à Procuradoria-Geral da República ou seja mesmo ao Supremo Tribunal Federal. Mas o que ocorre agora é que há uma investigação em inquérito no Supremo Tribunal Federal por organização criminosa. Por isso, a Polícia Federal, atendendo um pedido da Procuradoria-Geral da República, esteve na residência de Blairo Maggi. E entre as notícias de destaque nesta manhã está a aprovação de um projeto no Senado Federal que facilita a renegociação de dívidas do crédito rural. Bom, o plenário do Senado aprovou ontem à noite, tome nota, produtor, um projeto de lei de número 354-2014 que busca tornar mais fácil e facilitar e muito a renegociação com o crédito rural envolvendo bancos e produtores rurais. A proposta de lei segue agora para a Câmara Federal. Bom, a proposta é de autoria da senadora Ana Amélia Lemos, lá do Rio Grande do Sul. Ela é integrante da bancada ruralista e o projeto cria regras e regulamenta, tome nota, a figura dos acordos de renegociação estabelecendo prazos e procedimentos que incentivem, o objetivo desse projeto do Senado é incentivar as instituições financeiras a firmarem essas negociações rapidamente. Ou seja, que não fiquem na Justiça durante anos discutindo como efetuar o pagamento de dívidas do crédito rural. De olho na informação, durante nossa programação você terá detalhes sobre esse projeto da senadora Ana Amélia Lemos que foi aprovada ontem no Senado Federal e deve agora ser referendada na Câmara dos Deputados. São 8 horas e 50 minutos, horário de Brasília. Vamos acompanhar, como sempre, o que ocorre bem distante daqui, porque o que acontece lá fora influencia direto ou indiretamente o que acontece no Brasil também. No mundo globalizado, de olho na informação. Porque na Ásia, nesta madrugada, as bolsas fecharam majoritariamente em baixa. Veja, movimento de queda em quase todas as bolsas neste momento, exceção à bolsa de Seul, que o índice COSP teve uma alta de 0,74%, todas as demais bolsas da Ásia vieram em queda, Tóquio recuou, Hong Kong também recuou, Xangai e Shenzhen na China também tiveram recuo. E isso decorre também dos últimos números da indústria e do varejo lá da China, que decepcionaram os analistas de mercado. Na comparação anual com agosto, para se ter uma ideia, a produção industrial chinesa avançou 6%. A expectativa é de que avançaria 6,6%. Por isso, esse movimento negativo, um dos fatores que levaram a esse movimento negativo nas bolsas da Ásia. Aliás, as vendas de varejo subiram 10,1%. A previsão era de um crescimento de mais de 10,5%. Ou seja, o mercado esperava um movimento na China, tanto na produção industrial como no varejo, isso não ocorreu. Como a China é um grande player no mercado internacional, isso repercute negativamente no mercado de bolsa. Agora, o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, você acompanha agora. Na Europa, o mercado vinha em baixa logo na abertura dos negócios nesta manhã. Nós tínhamos um movimento de queda que continua, exceção a Bolsa de Paris, que está perto da estabilidade. E a Bolsa de Milão, que tem leve alta. Repare, a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, vem em queda. A Bolsa de Londres vem em queda. E Madrid também tem movimento de baixa. Nos Estados Unidos, os primeiros números nesta manhã já mostravam também um mercado cauteloso. Para você ter uma ideia, a Dow Jones Futuro tinha queda agora pouco de 0,01%. É uma queda leve, mas é uma queda. A Bolsa de Londres subia um pouco, subia 0... Melhor, a Nasdaq Futuro subia, perdia 0,07% também. E Standard & Poor's Futuro recuava 0,03%. Ou seja, temos alguma movimentação negativa já no mercado americano. E isso vai repercutir negativamente aqui, com certeza. Agora, em meio à turbulência política, a nossa Bolsa ontem renovou um recorde. Veja, o nosso índice Bovespa subiu mais um pouco. Subiu 0,33%, foi aos 74.787 pontos. Renovou um recorde histórico pelo terceiro dia seguido, mesmo com um cenário político ruim, viu? E turbulento, né? Depois da prisão do presidente do JBS, Wesley Batista, e também da abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. Mesmo assim, o mercado reagiu e vem em alta. Como você vê, passamos aí dos 74.700 pontos, o mercado subiu mais um pouco. Isso de olho no mercado de papéis. Agora, o que acontece com o dólar? O dólar continuou subindo, né? Ontem já se aproximava de R$ 3,14. Você tem na tela do seu televisor o fechamento de ontem do dólar no final do dia. A alta é de 0,31%. O dólar subiu, subiu para R$ 3,13 mais R$ 90 no final. Ou seja, se aproximou aí da faixa de R$ 13,14. E a expectativa é de que, a julgar pelos movimentos no mercado, o que nós teremos hoje é manutenção de alguma alta para o dólar e provavelmente acomodação no nosso índice Bovespa, depois de altas acentuadas. Até uma queda no índice Bovespa pode ser aguardada hoje. depois de uma alta mais acentuada que nós tivemos nos últimos dias. E essas são as principais informações até este momento. Daqui a pouco eu volto. Nós vamos falar sobre o que o clima, a seca e a broca do café indicam para a produção de café do Brasil no ano que vem. A produção deve ser menor. Eu volto já já para falar sobre isso. Elayne, Antônio. Obrigado, Walter, pelas informações. Como você ouviu, daqui a pouquinho nós teremos informações sobre o mercado de café. E também voltamos já já para falar sobre agricultura na sua manhã de quinta-feira. É isso mesmo. Por isso, fique sintonizado, beba um aguinho, um cafezinho, dois minutinhos e a gente está de volta. Oito horas e cinquenta e sete minutos pelo horário de Brasília. Bem-vindo ao Bom Dia Produtor nesta manhã de quinta-feira. Agora um bloco dedicado à agricultura. E vamos para o estado do Rio Grande do Sul, onde depois da turbulência na implantação, as culturas de inverno apresentam boa recuperação. Mas por lá os produtores tiveram que vestir pesado em relação aos fungicidas, na aplicação também para o controle de doenças, especialmente para o trigo. Quem mostra para a gente é a Annelise Nicolodi. Aqui no Rio Grande do Sul, onde foram semeados cerca de 720 mil hectares de trigo, a maioria das lavouras está na fase de floração e enchimento de grãos. Com o retorno das chuvas, as lavouras apresentam bom desenvolvimento, embora necessitem de um cuidado especial dos produtores, porque há uma incidência maior de doenças foliares e do ataque de pulgões. Com a aproximação da colheita, a preocupação dos triticultores é que o rendimento seja suficiente para cobrir os custos de produção. O preço do trigo segue na média dos R$ 32,00, a saca de 60 quilos. As lavouras de canola pintam de amarelo a paisagem do noroeste do estado gaúcho. A cultura foi bastante prejudicada pelas diadas no mês de julho, que provocaram a morte de plantas e o surgimento de rebrotes, deixando as lavouras desuniformes. A situação, no geral, são lavouras com reduzido tamanho, prospectando uma quebra expressiva na produtividade, levando a diversas solicitações de proagro. O preço médio entre as regiões varia de R$ 56,00 a R$ 59,00, a saca de 60 quilos. A cevada está em fase de emborrachamento e emissão de espigas. As plantas estão com bom aspecto e a área foliar apresenta baixa incidência de doenças fúngicas na maioria das áreas. Mesmo assim, os produtores continuam realizando a aplicação de fungicidas para manter a boa sanidade da cultura. O período reprodutivo em que as lavouras se encontram necessita do retorno de chuvas para manter o potencial produtivo da cultura, o que está ocorrendo aqui na região noroeste. O preço de Balcão da Cevada é de R$ 33,00 a saca. Annelise Nicolodi, para o SBA. E agora o assunto é sobre a produção de cana-de-açúcar. Embora tenha um alto custo, produzir cana pode ser rentável. A repórter Miriam Valadares foi conhecer uma propriedade em Maracajú, no interior do estado de Mato Grosso do Sul, e mostra quais são os benefícios da produção. Veja. Na propriedade do senhor Antônio Moraes Ribeiro, que fica no município de Maracajú, são 1.200 hectares destinados ao cultivo da cana-de-açúcar. O trabalho é desenvolvido em parceria com a usina canavieira. Eu planto a cana e forneço para a usina. Tem um contrato feito entre o produtor e a usina que estabelece uma obrigatoriedade minha de produzir cana e entregar para eles. E a obrigatoriedade da usina é de comprar essa cana do produtor que plantou com essa intenção. Das atividades desenvolvidas na Fazenda São José, o cultivo da cana é o mais rentável, comenta o agricultor. O plantio de cana é caro. Por isso que tem pouco produtor plantando. Exige máquinas específicas para plantar, para fazer o cultivo. Mas ela remunera bem. Ela remunera. No momento atual, quando o boi está ruim, está em uma situação de preços baixos, o milho muito baixo, a soja também não está em uma situação boa, das atividades, a melhor é a cana. Nesse ano, há alguns anos atrás, não era assim. A melhor era a soja. No ano passado, a melhor foi a soja. O produtor explica que a qualidade da cana depende do clima, do solo e dos tratos culturais. Um canavial bem cuidado, segundo ele, pode durar até 10 anos, quando, em média, o tempo de duração é de 6 anos. Quanto mais açúcar presente na planta, melhor será a remuneração. A remuneração é por conta do teor de açúcar que tem. E esse teor de açúcar é medido através de uma unidade que se chama ATR, Açúcar Total Recuperável. Então, cada lavoura, cada área, tem um teor de açúcar, tem um ATR. E em função disso é que eu sou remunerado. Em função disso, em função da tonelagem por hectare, e em função da distância que eu estou da usina também. Então, essas três coisas, os três fatores são os que mais influenciam o preço da cana. Durante nossa visita ao canavial, o agricultor que adota o plantio direto aproveitou para mostrar a importância da técnica. Aqui eu tenho 10 anos, 10 anos de agricultura. 10 anos de palha. Está úmido. Nós estamos num dia seco e a terra está úmida. A palha retém umidade, depois se decompõe, vira matéria orgânica e é incorporada no sistema produtivo. Palha é o segredo do sucesso da agricultura. O senhor tem na palha de cana e também na de milho? Na de cana, de milho e de soja. Onde tiver palha, a agricultura vai ter sucesso. Sem palha, a agricultura é um fracasso. Nesta safra, Mato Grosso do Sul estima colher 51,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. A tecnologia vem sendo uma aliada cada vez mais forte dos bons resultados no campo. Hoje já é possível, por meio de software, selecionar o foco genético de uma propriedade leiteira e eleger os reprodutores mais adequados de acordo com o objetivo de cada rebanho. E para falar um pouco mais sobre isso, fomos até o oeste catarinense, na granja Xalana, localizada no município de Campo Herê, Santa Catarina. Hoje, com 190 animais no rebanho e 103 em lactação, a propriedade trabalha dentro do programa CEMEX Works. O sistema simples traz todas as respostas na palma da mão. Com o auxílio de um tablet, o técnico consegue analisar critérios econômicos e produtivos da propriedade e, em seguida, realizar uma seleção do que esta propriedade está buscando, garantindo, assim, resultados mais assertivos e lucrativos. Nós trabalhamos com o CEMEX Works, que é um programa de seleção genética que trabalha com, baseado nos parâmetros econômicos, produtivos, em critérios de fraquezas do rebanho e nos objetivos futuros da fazenda. Qual a seleção genética a fazenda quer ir? Para que lado ela quer trabalhar? Então, esse programa, ele vai selecionar touros que se enquadra dentro da realidade de cada fazenda para atender as necessidades, tanto dos índices produtivos, econômicos e da parte funcional do rebanho. Dentro do CEMEX Works, na propriedade aqui da Granja Xalana, a gente trabalha exclusivamente com touros Robot Head. Esse é o princípio da seleção. Com mais de sete anos de parceria com a Granja Xalana, a regional CEMEX Pinhalzinho viu no sistema a possibilidade de maximizar os resultados da propriedade e ainda adequar a seleção genética para a ordenha robotizada, implantada no início do ano. Resultado que agradou muito o proprietário. Nós entramos agora em parceria com a CEMEX no programa CEMEX Works. buscando uma vaca perto do ideal para o robô. E a CEMEX nos proporciona ter essa... chegar perto dessa perfeição ou na perfeição para o robô. Facilitando ele na colocação de ordenhas, onde está o uber bem aderido, os tetos bem colocados para facilitar na colocação do robô. Na ordenha, o robô colocar as teteiras. Porque para o robô funcionar bem, a vaca também tem que ser uma vaca boa. Com a instalação da nova ordenha, a propriedade passou a ter como foco, além de produção, saúde e conformação. Vacas mais adequadas ao sistema de robô. Selecionando, a partir do CEMEX Works, Jorge, juntamente com o regional CEMEX Douglas, passou a optar por Touros Robot Ready, uma solução CEMEX que identifica animais mais adequados à ordenha robotizada. E é o médico veterinário Dr. Cláudio Aragon que explica como o programa Robot Ready funciona e facilita a rotina dos pecuaristas de todo o país, garantindo sempre mais lucratividade. Nós, como empresa, temos a preocupação de estar atendendo a esse mercado crescente, que é o mercado da ordenha robotizada. E como é que a gente consegue fazer isso através da genética? O que a genética tem a ver com esse equipamento? Nós desenvolvemos uma linha de produtos, ou uma linha de Touros que tem características especiais. Essa linha de produto nós chamamos de Robot Ready, ou seja, prontas para o robô. São Touros que vão transmitir uma série de características, tanto de Aprumus quanto de Cicel Amario, que vão facilitar todo esse processo de ordem robotizada. Então, os Touros Robot Ready transmitem vacas que têm úberes um pouco mais rasos, que têm colocação de tetos mais centrados debaixo de cada quarto, o que facilita demais na identificação do robô na hora de colocação das teteiras. São Touros que têm Aprumus mais corretamente centralizados, mais paralelos atrás, quando a gente visualiza por trás. Tudo isso com a função de auxiliar, ou de tornar mais eficiente a passagem da vaca dentro da ordenha robotizada. Então, os Touros Robot Ready transmitem essas características para as filhas, fazendo com que elas tenham mais eficiência, ou que a gente tenha mais eficiência na hora de fazer a ordenha no sistema robotizado. E já no primeiro ano, a propriedade optou por Touros com o selo, sendo eles Oasis, Gordon e Lireton, reprodutores de muita força leiteira e resultados expressivos em fazendas de todo o mundo. Garanta mais resultados para o seu negócio. Conheça já as soluções CEMEX e agregue ainda mais tecnologia ao seu rebanho. E a gente volta para a agricultura. Em destaque, o café. Com uma preocupação, viu? Quem vai falar para a gente é Walter Pulga Júnior, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão, porque essa seca e também o avanço da broca do café podem prejudicar a produção cafeira para o ano que vem. E quem traz detalhes é ele, direto da B3, Walter Pulga Júnior. É, Elaine, de fato, o avanço da broca, né? E aliada aí a uma seca que atinge algumas regiões produtoras de café do Brasil e a perspectiva de que as chuvas não venham logo pode prejudicar e muito, lógico, a produção de café no ano que vem. Eu tenho aqui ao meu lado o Fernando Souza Barros, está conosco para comentar sobre os efeitos dessa seca e o avanço da broca. Ele é diretor da Sincal, da Associação dos Produtores de Café do Brasil. Fernando, obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos começar analisando. Você já esteve aqui e falou sobre a broca. A broca avançou mesmo, não? É, a broca avançou, devido a não ter usado o indossulfante, o Ministério da Agricultura proibiu. E realmente a situação é muito ruim, porque ela tem um aumento geométrico em cima da posição anterior. Ou seja, a broca já causou um dano. É estimado mais ou menos em quanto nas regiões atingidas? De 10 a 12. De 10 a 12%? Para o ano. Para o ano. Para este ano agora? 2018. 2018, para 2018. Agora, a seca e a Sincal tem acompanhado algumas regiões, muitas fotografias, cafezais danificados, prejudicados. A seca é muito forte e isso continua, Fernando? Muito forte. Muito forte e o pessoal está assustado. Problema de chuva realmente muito ruim. Eu acho que a coisa vai ser feia. Esse ano vai ser difícil. É. Agora, produção para no que vem, Fernando? Produção para no que vem. Já está prejudicada? Já. Muito. Diga uma coisa. Nós temos uma previsão. Você agora há pouco analisava a previsão de tempo de algumas entidades internacionais. Né? E a previsão é de que a chuva vai ser ruim daqui para frente. Não temos chuva até novembro. Como é que é a situação? Muito ruim. Preocupante. Todo mundo olhando esse problema. É mesmo? É mesmo? Bom, como você vê. Agora eu vou aproveitar. Vamos passar os preços do café. O café teve uma forte recuperação. Você acompanha comigo. Ontem nós tivemos uma alta de mais de 2% para as cotações do café. Vamos ao café. Vamos começar pelo levantamento do CPEA. Ontem nós tivemos uma recuperação nas cotações do café. O café já recuperava preço. Já há uma preocupação no mercado. De modo que reagiu o mercado do café. pelo menos nos números apurados pelo CPEA, que mostram aí, em média, R$ 460,68 a saca, em média. Ou seja, tivemos uma alta para o café ontem de 2,64%. Na variação do mês, diante desses pequenos problemas, o que nós tivemos aí foi uma alta de 3,36% para as cotações médias do café no indicador do CPEA. Então, veja que há uma recuperação consistente. Isso decorre, lógico, dessa perspectiva ruim para a produção no ano que vem. E café robusta? Café robusta, patinando ali perto da estabilidade. Você acompanha comigo agora. Vamos ao café robusta? Café robusta, segundo o CPEA, em média, R$ 396,08 a saca. Uma leve queda de 0,04% entre os dias 12 e 13 de setembro. No mês, a queda é mais acentuada. O robusta perde aí quase 2,70%. No mês, café robusta, portanto, vem em queda. Ontem nós tivemos uma alta para o café no mercado de bolsa, tanto lá fora como aqui, também já em função dessas análises que mostram, lógico, essa perspectiva negativa para a produção do ano que vem. O mercado futuro aqui teve alta de até quase 4 dólares por saca nos últimos negócios. Mas você acompanha agora o que ocorre nas principais bolsas que negociam o café. Vamos começar pela bolsa de Nova York? Vamos começar pela bolsa de Nova York. Você acompanha comigo agora negociações com o café. Café para dezembro a R$ 1,37 por libra-peso. O café opera agora com leve queda de 0,10%, 0,07%, uma queda de 15 pontos depois da alta de ontem. O mercado trabalha para março a R$ 1,41 por libra-peso, o mesmo valor no fechamento de ontem. E o contrato de maio a R$ 1,43 por libra-peso recua muito pouco, recua 0,03% agora, perde 5 pontos. Na verdade, o café consolida a alta que obteve nos últimos dias, inclusive no mercado futuro americano ontem. Na bolsa de Londres também tivemos uma alta ontem. Você acompanha agora comigo o que ocorre com o café robusta, café Conilon, para nós aqui. Uma queda agora depois da alta de ontem, alta de mais de 1,70%. Neste momento perde 16 dólares por tonelada. Ainda não atinge a faixa de 2 mil dólares por tonelada os vencimentos mais longos. Mas repare que em novembro, na cotação mais alta do dia, já passou de 2 mil dólares a tonelada. O mercado procura alcançar os 2 mil dólares por tonelada em Londres, mas isso não tem ocorrido, mesmo com a alta de ontem. E hoje já devolve parte dos ganhos de ontem. Aqui na B3, no segmento mercadorias, veja o que está ocorrendo com o café no mercado futuro aqui. Você tem na tela do seu televisor, agora dezembro a R$ 169,70 a saca. Recua 0,26%, cai, portanto, 45 centavos de dólar por saca. E o contrato de setembro sobe um pouco, contrariando a expectativa de que estaria com tendência de queda hoje, depois da alta de ontem. Se mantém alta de novo, já vai a 176 dólares e 75 centavos a saca. E essas são as principais informações, até este momento, sobre o que ocorre no mercado do café. Mas aqui ao meu lado está o Fernando Souza Barros, que vai comentar sobre a perspectiva daqui para frente. Porque nós não temos chuva, nem setembro, nem outubro, nem novembro o suficiente, né Fernando? Muito ruim de chuva, muito preocupante. O produtor tem que ter muita cautela e diluir muito a venda. Não fazer venda futura, porque a situação é muito grave. E ele só vai se dar pela coisa em janeiro e fevereiro. Ou seja, só no ano que vem saberemos o tamanho da nossa produção. Agora, a nossa superprodução deste ano já foi prejudicada. A produção deste ano de 2017 é pequena, relativamente. E, naturalmente, para atender a exportação e o consumo interno, não sei como é que vai ser. Porque esse ajuste de volume, mesmo tendo algum estoque lá fora que já está no fim, nós vamos ver o que vai acontecer. A perspectiva é de preços mais altos, então, diante dessa oferta que deve rariar daqui para frente? Eu não venderia café por menos de R$ 550,00, não. R$ 550,00, R$ 600,00. É para segurar. Eu acho que é para ter calma, porque, naturalmente, que alguma coisa vai ocorrer. Agora, vamos falar um pouco sobre algumas defesas que a Sincal faz junto ao Ministério da Agricultura e que não ocorrem, que contribuiriam para melhorar o consumo de café no Brasil. É a tal... IN16. IN16. Instrução normativa 16. O que é a instrução normativa 16 que os cafeicultores querem que seja implementada, mas não é implementada? É a normatização do padrão de café a ser torrado. Eles puseram na gaveta e não anda. Não vai... Está no Ministério. Exatamente. O ministro Blaydo Maggi não fez a coisa andar. Não anda. Nós estamos apertando a ver se agora vai. Se isso ocorresse, se for implementada a instrução normativa 016, o que traremos de vantagem para o cafeicultor brasileiro? Melhora o padrão para o consumidor, o consumo deve melhorar e o produtor vai ter preços melhores no café dele. Porque hoje não há regras para isso. Hoje torra esse café com mil defeitos, 800 defeitos. Uma loucura. Ou seja, não temos café de qualidade para o público brasileiro? Não. Agora, quanto à rotulagem do café, aquela luta antiga de rotulagem do café. É difícil aprovar isso, Fernando? Não. Eu acho que é só conversar agora que a coisa muda. Você acha que o Congresso está preparado para... Eu acho que o pessoal já ouviu tanto que é chegar uma hora que eles vão ter que mexer. Ou seja, tem que especificar para o consumidor o que tem naquela embalagem de café. Exatamente. Bom, você acabou de ouvir aí, Fernando Sousa Barro, continua a luta pela Instrução Normativa 16, padronização e regras para a torra do café, e a luta que continua para especificação no café que é distribuindo ao consumidor brasileiro o que compõe esse café. E hoje existe muita mistura, muitos produtos que não são alheios ao café e o brasileiro toma um café muito ruim por conta disso. É a argumentação dos cafeicultores, é a argumentação de alguns técnicos também, mas é uma queda de braço aí também com a indústria, não é, Fernando? Exato, exatamente. Bom, agradeço a sua presença aqui, Fernando. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa, mas já que é pouco eu retorno. E vamos falar sobre o mercado do boi gordo. Obrigada, Walter Pulga, e também ao convidado pela presença e também pelas informações sobre o setor do café. Por aqui vamos chegando ao intervalo comercial, mas eu lembro você, né, Antônio, que amanhã, sexta-feira, é um programa sempre especial, conteúdo especializado. Sabe o que a gente vai trazer? Vai trazer informações para você sobre veículos, lançamentos voltados ao agronegócio, SUV, picapes, caminhonetes, todas as informações para você acompanhar amanhã aqui com a gente. E além disso, falaremos sobre a Semana Nacional do Peixe, que acontece até amanhã. E vários eventos estão acontecendo em todo o país, e amanhã falaremos sobre essa semana especial. Tem mais, viu? Mas, ó, a gente vai rapidinho para o intervalo e já já a gente está voltando. 9 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. Na sua manhã, já na reta final, vamos saber agora como estão as atualizações do mercado financeiro, como estão os negócios na B3. E é para lá que nós vamos agora falar com o Walter Pulga. Ô, Walter, para você, muito bom dia. Fala para a gente sobre os destaques das negociações nesta manhã de quinta-feira. Bom, o mercado está de olho, de fato, no que ocorre com o JBS, né? Porque esse grande grupo, né, que compõe aí frigoríficos, em algumas regiões, 50% do gado abatido, como o caso do Mato Grosso, corre agora o JBS para definir o sucessor de Wesley Batista. Bom, a família Batista, conselheiros, executivos da JBS correm agora para indicar rapidamente o sucessor de Wesley Batista, cuja prisão preventiva foi realizada ontem, pela Polícia Federal, no âmbito daquela segunda fase daquela operação tendão de Aquiles. O que essa operação da Polícia Federal apura, na verdade, é o uso de informações privilegiadas em transações com ações e com dólar negociado no mercado. Também foi decretada a prisão preventiva de Wesley Batista, isso já ocorreu no domingo, né, que está detido temporariamente na Polícia Federal em Brasília, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Acusado, de outro lado, de omitir informações em sua delação premiada, feita para a Procuradoria-Geral da República. Resumindo, os controladores, né, os maiores acionistas e os dirigentes dessa empresa estão com problemas na justiça. E recai agora a possibilidade de Gilberto Tomazoni assumir. Atualmente, ele é diretor global de operações do JBS e seria o preferido, né, o preferido de Wesley Batista. Além de Tomazoni, que é ex-presidente da Sadia e compõe esse grupo de executivos que podem assumir o JBS, o Tarek Farah, ele é presidente do Conselho de Administração, ele é ex-presidente da P&G, né. Também André Nogueira, que lidera as operações do JBS nos Estados Unidos. E também há um outro, um outro indicado que pode assumir o controle do JBS, né, a direção do JBS, o Gilberto Chandó, que, presidente da Vigor, que foi vendida pela holding JIF para a mexicana Lala, recentemente, foi eleito para ocupar a vaga de Wesley no Conselho de Administração. Portanto, temos aí quatro ou cinco nomes que podem assumir o JBS. O importante agora é a empresa manter a sua atividade, os seus negócios, dentro de uma padrão de normalidade para que não cause maiores problemas para a pecuária brasileira. É esperar para conferir se até o final do dia de hoje nós teremos aí um novo dirigente, né, um novo CEO para a JBS. Pecuarista, de olho na informação. São 9 horas e 25 minutos, horário de Brasília, e já que falamos de pecuária, vamos lembrar que boi gordo segue com preços em alta no país. Ou seja, essa turbulência envolvendo os maiores frigoríficos do mundo, não, lógico, e do Brasil também, não altera as negociações com boi gordo. O mercado físico do boi gordo apresentou preços estáveis a mais altos durante esta semana. A expectativa é de continuidade desse movimento de alta, uma vez que diversas unidades frigoríficas permanecem com escalas muito curtas. É o que apontava um relatório de safras e mercado distribuído ontem. A oferta de animais terminados é restrita, esse quadro tende a perdurar até o último trimestre deste ano, avaliando aí o segundo giro de confinamento mais pujante que o do primeiro trimestre. Então, mesmo com uma oferta maior que pode ocorrer mais adiante, os preços tendem a se manter em alta. É o que diz o relatório de safras e mercado. Em São Paulo, o preço já ficou ainda na faixa de R$ 151,00, Arroba, Minas Gerais R$ 143,00, Arroba. Em Goiás, Arroba fechou ontem em média R$ 140,00, Safras e Mercado, levantamento da consultoria Safras e Mercado. No Mato Grosso do Sul, R$ 141,00, Arroba. No Mato Grosso, R$ 132,00, Arroba. Agora, depois da recuperação dos preços da Arroba neste segundo semestre, verificada agora já em meados de agosto, os valores voltaram a cair nos últimos dias um pouco. Depois de toda a alta, sempre vem uma acomodação em valores mais baixos. O requisadores do CPEA, por exemplo, diz que essas baixas são atreladas à insegurança do mercado. Essas prisões causam sempre algum temor. Mas a perspectiva não é de baixa para preço do boi gordo, não. A queda ontem apontada pelo CPEA no interior de São Paulo foi muito pequena. Veja, em média R$ 143,92 por Arroba para boi gordo no interior de São Paulo, ou seja, alteração de R$ 0,06 por Arroba, mais baixos. Mesmo assim, neste mês, ainda a setembro, boi gordo tem alta de 0,67%. Então ainda tem preços em alta na média apurada pelo CPEA. Já bezerro negociado no Mato Grosso do Sul sobe muito, hein? Ontem os preços se mantiveram estáveis. Mas veja, uma alta de quase 5% neste mês. Confira os números do CPEA, que apontam. Em média, R$ 1.177,79 por cabeça. Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, portanto, alta de 4,92% durante o mês de setembro. Veja que a recuperação é muito acentuada para bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, o que reflete, de certo modo, o que ocorre em outras regiões do país também. Preços firmes para bezerro. Agora, aqui no mercado futuro da B3, boi gordo ontem recuou. Recuou mais de R$ 1,00 por arroba em média. E é o que você confere comigo agora na tela do seu televisor. Os primeiros negócios mostram movimento de baixa de novo. Alguma turbulência sempre ocorre no mercado. Mas não devolve toda a alta que nós tivemos nos últimos dias. Setembro agora recua para R$ 141,50. O boi para outubro a R$ 138,70 sobe um pouco agora, sobe 0,22%. Boi negociado para novembro a R$ 137,25 recua um pouco. Agora, queda é mais acentuada no boi para dezembro deste ano, que recua agora para R$ 137,50 a arroba. E essas são as principais informações sobre o que ocorre no mercado do boi gordo. Preços com leve baixa, mas não devolvem as altas que nós tivemos recentemente. A perspectiva é de manutenção de preços firmes, pelo menos até o último trimestre deste ano. É o que dizem relatórios de consultorias. Nove horas e vinte e nove minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar a minha participação, vamos para o milho? Porque segundo o CPEA, em média, milho negociado na região de Campinas, ontem apontava, e você tem na tela do seu televisor agora os valores, perto de R$ 28,50 a saca na média. Ou seja, mais uma alta para o milho, na média apurada pelo CPEA, na região de Campinas. A R$ 28,45, como se vê, mantém a recuperação que milho teve desde o início de setembro. Os preços sobem para o milho. Agora, o que acontece com o milho negociado nos Estados Unidos? Que é referência para o mercado mundial. Você tem na tela agora os preços no mercado futuro, lá da Bolsa de Chicago, referência para o mercado mundial de milho. Neste momento, o que nós temos é milho negociado para setembro, a R$ 3,38 por bucho, mesmo valor do fechamento de ontem. Milho para dezembro, a R$ 13,53, sobe um pouco, tem alta de 0,64%. Milho para março, a R$ 3,66 por bucho. Grande produção mundial, uma grande oferta de milho no mercado, limita uma aproximação desses valores ao nível de R$ 4,00 por bucho. Milho continua muito abaixo dos R$ 4,00 por bucho lá nos Estados Unidos. Aqui na B3, os negócios no mercado futuro de milho, você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo, tendência de baixa apenas um vencimento mais longo. Milho negociado para setembro, a R$ 28,37 a saca, tem ligeira queda neste momento. Milho para novembro, a R$ 29,53, tem leve alta de 0,07%. E o milho para março, a R$ 32,60, recua um pouco mais, recua 0,40%. Veja que milho tem valores bem acima de R$ 29,00 a saca, em média, a partir de novembro de 2017. E de ouro, em março de 2018, veja que milho tem uma valorização, tem um valor bem acima da média praticada hoje. São 9 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos para o dólar, porque dólar negociado no mercado agora, opera com este valor que você tem no painel. Você acompanha os primeiros negócios apurados pela CNA, a R$ 3,14. O dólar continua em alta, depois da alta de ontem, mais uma leve alta agora. O dólar é R$ 13,14, sobe neste momento 0,03% em relação ao fechamento de ontem. E eu encerro por aqui a minha participação. Volto agora o sinal para Campo Grande. Amanhã estaremos ao vivo de novo da V3 com mais informações para você. Elayne, Antônio. Obrigado, Walter, pelas informações. E nós voltamos com mais informações de mercado amanhã no Bom Dia Produtor e também no decorrer da nossa programação aqui no canal do Boi. E amanhã teremos um programa especial, né, Elayne? É isso mesmo. Vamos falar sobre carros voltados ao agronegócio, SUV, caminhonetes, picapes, lançamentos que estão agitando o Brasil. E também tem o Salão de Frankfurt no dia 16, hein? Então amanhã o programa tem perdível. E sem contar também que falaremos sobre a Semana Nacional do Peixe, uma semana muito especial, traremos aqui uma bióloga e também um pesquisador que faz um projeto, faz um trabalho há 30 anos aqui em Mato Grosso do Sul. Para você uma ótima quinta-feira e até amanhã bem cedinho, a partir das 7 horas e 15 minutos. Tchau, tchau. Boa quinta-feira. 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 Tchau.